Oi lindonas, no vídeo de hoje eu vou usar o pôr do sol lá da Cora. Esse esmalte ele é simplesmente maravilhoso. Aí hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai utilizar aquela plaquinha de carimbo de unha, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês como a gente vai utilizar. Aqui eu passo o esmalte, gente, em todas as unhas, três camadinhas, tá bom? Então faça a palitação com o palito da Rose Cheia de Charme. Hoje vocês vão aprender a utilizar de forma correta o carimbinho, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. E facilita também na hora da gente fazer decorações. Outra coisa, vocês podem pintar o carimbinho, meninas, isso mesmo. Se vocês quiserem outro vídeo mostrando como usar aqueles pozinhos de acrílico colorido pra pintar, vocês deixem aqui nos comentários que eu estou trazendo muitas ideias pra vocês. Estou pensando em trazer mais ainda ideias, né meninas? Então tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E aí eu venho então terminando essas camadinhas. Olha que pigmentação maravilhosa que ficou na terceira camada. Eu simplesmente amei esse tom porque ele tem um tom, gente, muito lindo. E assim, os esmaltes da Cora estão um arraso. E agora pra facilitar a nossa aplicação aqui da plaquinha, eu vou utilizar a fita líquida da Cora, meninas. Ele ajuda muito a não grudar esmalte. E aqui como a gente vai utilizar a tinta própria pra carimbo de unha, gente, ele cola no dedo e não sai mais. Então a gente vai usar o da carimbo de unha e a plaquinha também. Eu utilizo esse aqui que é transparente, o carimbo. E vamos aplicar assim. Com o raspador eu venho raspando de uma vez só e passo mais uma vez bem rapidinho. E de um lado pro outro eu já pego o carimbinho. Quando a gente vai pegar o carimbinho, gente, é bem rapidinho assim, bem de leve também, tá? Não precisa apertar. Aí com o durex eu venho tirando esse excesso que fica aqui do lado, que é que pegou do outro desenho, tá? Eu venho bem devagarinho tirando pra gente não relar no adesivo e olha pra vocês verem como que sai tudo e fica bem limpinho o carimbo. Aí depois que eu fiz tudo isso, eu venho pegando ele aqui e aplico na unha. Eu miro bem ali aonde vai ser, aperto de um lado pro outro, ó meninas, bem devagarinho. Aí depois é só tirar e pronto, o desenho está na unha. Olha que legal. Aí eu venho passando o extra brilho. O extra brilho tem que ser passado com bastante extra brilho. E cuidado porque senão ele repuxa, tá meninas? Venho fazendo a palitação dele e olha que resultado incrível que ficou. Aí depois da fitinha líquida eu só venho tirando ela aqui e girando assim, meninas, dessa forma. Assim facilita na remoção. Aí ficou só os cantinhos e eu venho tirando o restinho com acetona pra sair por completo essa tinta preta, tá meninas? E olha só que coisa mais linda que ficou. Eu gostei bastante. Eu gosto de usar o carimbinho. Eu tinha esquecido deles por um tempo, mas agora eu vou voltar a usar e mostrar pra vocês ele colorido. E tenho certeza que vocês vão amar. Olha só que brilho que ficou. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam se vocês querem ver mais unhas com desenhos de carimbo. Espero vocês no próximo vídeo. E até a próxima.